Música Caseiro, a casa é sua, olha só Vamos bater esse papo sobre as prisões de ontem E aí a gente vai pra questão da pandemia O Caseiro deve estar morrendo de cansaço Ele está enfrentando Está enfrentando um drama Pessoal, inclusive Esses dias a gente leu a matéria no G1 O Caseiro está 24 horas sem dormir Com 40 pacientes Na fila, a gente vai falar De tudo um pouco disso também Hoje, mas vamos começar Então, quem terminou a última foi o Ricardo É isso? Volta pro cara Cara sobre as prisões de ontem Censura, lei de segurança nacional Agora, o Bolsonaro acabou de falar Na frente do Palácio do Panal Que pra ele, esse negócio Ele vai ter que Se os governadores insistirem com essa história Do lockdown Ele vai pôr o exército Pra garantir a abertura do comércio Tá falando em estado de sítio Falou em estado de sítio Eu acho Aqui eu vou até abrir aqui A conversa com vocês Eu acho que ele faz isso pra assustar Eu acho que ele tá mais acuado do que nunca Ele nunca teve tão acuado Com tantos problemas Mas eu gostaria de ouvi-los Começando pelo Daniel Cara Eu não tenho dúvida Rovai, de que ele faz pra assustar Eu concordo contigo O problema Eu trabalhei Antes de trabalhar com educação Eu trabalhei com segurança pública E, inclusive Fui do Conselho Nacional de Juventude Na época que o Ricardo Foi presidente do PT Nos 20 anos do PT E tava no Roda Viva com ele Tava assistindo o Roda Viva com ele É um prazer estar aqui com ele novamente E a minha impressão Rovai É que ele Ele mobiliza Setores da segurança brasileira Que levam ele A ter esses devaneios autoritários Eu não acho que ele tenha capacidade de executar Eu acho que ele já esteve mais próximo disso Inclusive No ano passado Mas eu fico impressionado Com a quantidade de policiais militares Policiais civis Bombeiros Policiais federais E guardas civis metropolitanas Que apoiam o Bolsonaro E que colaboram com esses devaneios do Bolsonaro E digo mais Aí tem delegados de polícia E tem setores Do exército E das demais forças Das forças armadas brasileiras Que até ali O nível intermediário Também apoiam integramente o Bolsonaro Mas é uma ampla maioria E com isso ele acaba tendo esses devaneios E o tipo de execução Como essa prisão que ocorreu Dos meninos Ela acaba acontecendo Porque ele tem essas alianças Dentro do sistema de justiça O que eu estou dizendo claramente É que eu não acho que ele tem capacidade De implementar um processo ditatorial Mas ele tem capacidade De continuar Praticando uma série de injustiças E atos de violência arbitrários Que a gente tem que ficar atento Porque não basta só Tirar o Bolsonaro E não dá para ficar esperando Até 2022 Para fazer essa luta A gente tem que fazer essa luta agora O que mais me preocupa É que a gente conseguiu Travar o bolsonarismo Aqui em São Paulo Com as torcidas organizadas Eu participei Eu fui na atividade em maio Quando a Gavinhos da Fiel Toma a frente Junto com o coletivo Democracia Corintiana E depois vem várias torcidas A gente vai precisar Ter um processo De equilíbrio De tomada da rua Porque eles tiveram Uma ocupação Especialmente aqui em São Paulo Inclusive na segunda-feira Dessa semana Relevante Que a gente precisa reagir E o que eu acho É que ele vai tentando Porque esse é o jogo Que ele pode fazer Não tenho dúvida Ele está acuado Mas ele mesmo acuado Ele tem noção De que esse é um instrumento Que ele pode Desencadear Então a gente não pode Deixar isso Isso perdurar A gente vai ter que Para o enfrentamento Inclusive Em alguns casos Para o enfrentamento direto O que significa Fazer algum tipo De mobilização Que sirva como anteparo Ao bolsonarismo Na minha opinião Ele vai tentar Seguindo nessa linha De testar A nossa resistência A gente vai ter que Ter a capacidade De responder a isso E eu acho Conversando com alguns Parlamentares do Centrão Que o apoio Ao Bolsonaro No Centrão Já começa a ser Corroído Então a gente vai ter Que também aproveitar Esse momento Para aumentar a aposta Ou seja Agora é guerra Entendeu Na minha opinião Aliás é muito tempo Que é guerra Mas a gente vai ter que avançar Fazer com que O nosso A nossa militância Também avance Deixa eu só ler um superchat Aqui Antes de passar Para o Ricardo O Nilson Diz Por isso que é bom Usar DuckDuckGo Mas nem todo mundo conhece E também tem canais Tentando usar o Pirtube Ao invés do Youtube Mas não é fácil Fica a dica do Nilson E queria dar as boas-vindas Para a nova membra Ângela Santiago Aqui do canal Ricardo Então eu acho Eu concordo com o Daniel Que ele trabalha Essa questão Do tensionamento institucional Como uma ferramenta Ele não tem muito conteúdo Para falar mais nada Então ele trabalha Com isso Essa iniciativa dele De questionar No Supremo Os decretos Dos governadores Do Distrito Federal Que é um aliado dele Que é o Ibanez E de São Paulo E do Rio Grande do Sul É uma demonstração Que ele quer insistir Nessa tese Porque ele sabe Que isso tem uma base social Não é uma base social Que necessariamente Apoia o Bolsonaro É uma base social Que não tem alternativa Os países Que alcançaram Os melhores resultados Com o processo De fechamento Que chamam de lockdown Foi onde teve apoio Tanto para as pessoas jurídicas Quanto para as pessoas físicas Em volume suficiente Ainda que não Recompusesse a renda toda Mas para a pessoa Se sentir Digamos Estimulado A não furar o lockdown E alguns países Teve também Um processo Para o lockdown De uma repressão Democrática Para falar Um termo Talvez até contraditório O que que era? Foi aprovada A lei do Congresso E a partir daí As pessoas tinham Um ou dois dias Por semana Para sair de casa Eu tenho um amigo Que mora na França Ele falou Eu tenho que sair Ou na quarta Ou no sábado Para comprar comida E de remédio Só Se eu quiser Dar uma caminhada Eu tenho que caminhar Em volta do meu quarteirão Apenas Tudo controlado Por aplicativo É outra realidade Então Essa necessidade De ele tensionar O tempo todo De falar em estado De sítio Por exemplo Ele sabe Porque também Não é tão ignorante Assim Que o estado de sítio De fato É o presidente Que provoca Mas o Congresso Tem que aprovar E o Congresso E o concordo Também Que o Centrão E outros Vão começar A perceber A animosidade Nas ruas Contra Nas ruas E nas redes Contra o Bolsonaro Que a pesquisa Mostra em parte Mas que é uma tendência Não é apenas Uma fotografia Isolada Então eu estou Convencido Primeiro Não devemos Jamais dizer Ele não pode fazer Ou não consegue fazer Temos que ficar atentos E nos organizar Para a resistência Mas Eu acho Que tem poucas Pessoas No mundo político Inclusive Das Forças Armadas Dispostas A embarcar Em aventuras Autoritárias Ainda que ele tenha Distribuído muitos cargos Especialmente Para o Exército Para militares Do Exército Que estão ocupando Funções civis Sem nenhum tipo De experiência Anterior nisso Mas ainda que ele tenha Feito isso Eu acho Que embarcar Em uma aventura Isolaria o Brasil De todo o mundo Objetivamente Hoje O ambiente Internacional É muito negativo Para qualquer Iniciativa De fechamento Do regime Que é disso Que nós estamos Falando Fechamento Do regime Porque o estado De sítio Só pode ocorrer Em uma situação Ou de ameaça Externa Ou de uma grave Desorganização Institucional Interna Então estou convencido Então estou convencido Que é um pouco Aquilo do cachorro Que late muito E que talvez Não tenha capacidade De morder Porque não tem Apoio para isso Eu posso estar enganado Antes de passar Para o caseiro Mas eu acho Que se tivesse Eu acho Que por exemplo O Bolsonaro Não vai sofrer impeachment Mas entre o impeachment E o golpe Eu acho que ele está Mais perto de um impeachment Do que de conseguir Dar um golpe aqui Queria passar para o caseiro Não sei se você quer Falar disso Mas também Se já quiser Entrar na pandemia Você sabe Cadê 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 aqui A vinheta do caseiro É Peraí Coisa linda Peraí Coisa linda Tem vinheta Pergunte ao caseiro Pergunte ao caseiro Coisa linda Não Primeiro Pô pessoal Uma alegria Estar aqui Novo com vocês Sempre Nos conterrâneos E cara Uma honra Estar aqui com o Daniel O Daniel Todos somos fãs dele E o Berzoino Também É uma honra Estar com vocês Aqui Cara É terrível A gente está falando Nesse momento Aqui O Daniel deve conhecer Um pouco da história Da nossa cidade A história que teve Delma de Souza Davi Capistrano Que montamos o maior Serviço de AIDS Do mundo Aqui Fui o responsável Direto por isso A gente viver Essa situação Que a gente vive Talvez o maior Sanitarista do mundo O grande Davi Capistrano E a gente está assistindo Esse cidadão Eu acho Estava ouvindo a fala Aqui do Daniel Eu acho O Bolsonaro Só não fechou isso aqui Porque assim Eles são Absolutamente Ineptos São incapazes É uma situação Eu acho muito Eu acho assim Eles vão fechar Isso aqui E vão por quê? Eles tentaram a experiência Com o que eles tinham Que foi esse ministro Da saúde Que foi um total Fiasco Na verdade Os caras não tem quadro Eles não sabem O que fazer Viu? Eles não sabem O que fazer Porque se eles tivessem Obviamente Alguma qualidade Numa equipe Eles certamente Já teriam fechado isso Eu acho que tem Uma questão Eles sentem Que tem uma incapacidade De poder gerir O tamanho da crise Que a gente está Eles sabem O que nós estamos vivendo Nós vivemos A maior crise sanitária Da história Desse país As pessoas Não têm dimensão O que nós estamos vivendo E eu acho que não tem Um clima internacional Para eles Simplesmente fecharem aqui São incapazes São ineptos É um governo inepto Você só vê o ministério Você só vê as pessoas Que compõem o ministério Desse cara Você vê o que os caras têm E juntando com isso Eu acho que o momento Indigo Compartilhando Dessa ideia Do Carlos Do Berzo É assim Nós viveremos Nos próximos dias Os piores momentos Da história desse país Eu quero estar errado Mas assim Nós estamos batendo Record sobre record De mortalidade Nós tivemos uma reunião Ontem aqui Conversamos com o prefeito Conversamos Decidimos uma coisa Fomos para uma reunião Todos os representantes Dos hospitais Todos Nós temos seis dias De medicamentos sedativos Para pacientes entubados Nós estamos numa crise Não só aumentando O número de pacientes Que necessitam Internação e UTI Mas faltará medicamento Para manter esses pacientes Entubados Faltará oxigênio É essa a realidade Os caras não têm Medicamento Para mais seis dias Todos os hospitais Aqui de Santos Com exceção de um Que é a Santa Casa Que tem um estoque Para um pouco mais de tempo É E além de tudo isso Além de tudo isso Pessoal Eu mostrei os dados Do trabalho brasileiro Foi publicado Na revista The Lancet A conta não é UTI Trinta Dos duzentos e cinquenta mil Internações do Brasil Nesse momento Que os caras estudaram Dados que estão lá Na plataforma do ministério Só o fato de você Ser internado Trinta e seis por cento Dessas pessoas morrem Nós já falamos isso Sessenta por cento Das pessoas que vão Para a UTI morrem E se você for entubado Oitenta por cento morrem Esse é o dado brasileiro Então a conta não é Só ter tubo Ter respirador Porque se você for entubado Você tem oitenta por cento De chance de morrer As pessoas não estão Entendendo isso Eles estão Ah, vão ter que ter UTI Que porra que UTI Vai morrer Oitenta por cento As pessoas não podem Chegar no hospital E não podem chegar na UTI Como? Não tem outro caminho Escreva Vão decretar lockdown Não temos outro caminho Senão nós teremos Uma tragédia sanitária Aqui no nosso estado No nosso país E eu acho que E o que está acontecendo Por mais que esse cara Está indo Eu acho que ele pirou Eu acho que hoje tem uma Tem uma Uma E já estou falando muito aqui Mas hoje teve uma reportagem Na Folha muito legal Do Do Palombo Que é Ele é formado na minha faculdade Aqui Ele é um psicopata Ele tem todos os Tem todos os Determinantes De um psicopata Esse presidente Né? Quer dizer Numa enorme crise dessa Ele levanta a discussão De ir para o Supremo Para poder impedir As pessoas de fazer lockdown Então nós estamos Numa distopia total Mas a população está ligada Acho que a população Está acordando Acredito A gente vê esses dados Na pesquisa Que você mostrou para nós Eu acho que ele está Acuado sim E eu digo para vocês Meninos Acreditem E quero estar errado Irá piorar Muito Nessas próximas Três semanas Eu acho que isso vai ser Uma coisa Que certamente A população Vai se levantar Não tenho dúvida disso Viu pessoal É isso Rapaz Essa fala Do caseiro Eu estava achando Que a gente tinha chegado No pico Então já Só lembrando Só lembrando Rovai Que nos Estados Unidos No ano passado Teve uma fase Com o Trump ainda Teve uma fase Que chegou vários dias A ter 4.500 5.000 mortes Por dia E os Estados Unidos Tem uma desigualdade social Ainda que seja grande Menor que a nossa Então aqui A situação é mais grave Eu volto a dizer O que eu falei No ano passado Se não tiver Apoio financeiro Para as famílias O cidadão Não tem o que comer Então o Bolsonaro Usa esse discurso Para dizer que não tem Que ter lockdown Nós temos que Reforçar a ideia E tentar dialogar Com o conjunto Da população De que tem que ter lockdown Para as mortes Reduzirem a redução Demora um tempo Para acontecer 15, 20, 30, 40 50, 50 dias E tem que ter Apoio financeiro Ah, mas o orçamento Não permite Nos Estados Unidos Eles já gastaram Um PIB e meio deles Só esse último pacote É um PIB do Brasil É um PIB do Brasil Que eles estão gastando No último pacote Que já é o Biden Mas mesmo com o Trump Os republicanos E os democratas No congresso Entraram em entendimento Para fazer um pacote De ajuda Para as empresas Para as empresas Manterem seus empregados Da folha Mesmo que não seja 100% do faturamento Mas alguma coisa Próxima a 70 80% do faturamento Para as pessoas físicas E para algumas atividades Que foram mais atingidas Pelo processo Inclusive o setor artístico Que está brutalmente atingido O setor de cultura Foi devastado no Brasil E lá nos Estados Unidos Foi muito atingido também Então o caseiro tem toda a razão É preciso fazer o lockdown Não é que ninguém Ninguém tem prazer Em fazer lockdown Está todo mundo De saco cheio De ficar em casa Quem pode ficar em casa Mas tem muita gente Que não tem jeito É o que eu digo sempre As pessoas Vivem dia a dia Ou seja Se não sair de casa Não come E esse auxílio emergencial Que é aprovado Agora é ridículo Não paga nem a conta de água A conta de luz Quanto mais pagar A alimentação É só corroborando A sua fala Desculpa entrar Olha só A gente tem dado Que os Estados Unidos Já injetou Três PIBs Do nosso país De uma forma De levar Uma proteção Para a sua população E isso Viu O cara Eu gostaria Até de ouvir Essa epidemia Ela escancara A questão Das desigualdades Porque o rico O classe média O cara Ele consegue Ficar em casa Ele dá o jeito O pobre não Você entendeu O pobre Se não tiver uma ajuda Dali vai ter que sair Então isso escancara De uma forma Absurda A desigualdade social O mundo Não será o mesmo Porque Viu Rovai É o pobre É o cara Que ganha ali Que está Acuado 47 milhões De pessoas Que estão desempregadas Que vão ter que correr Que vão ter que correr Atrás Que tem um filho Com fome Porque o bacana Como o cara Lá da Universal Vai tomar vacina Lá nos Estados Unidos Vai tomar O povo Não Ele tem que ficar Esperando Uma ajuda Que não vem 150 reais O que é isso Meu amigo O que o cara Faz com isso Isso é uma piada De mau gosto E repito Isso escancara De uma forma Brutal E o que a gente Está vendo Essa enorme Desigualdade Que tem o nosso país E eles jogam Em cima disso mesmo Para que esses caras E só uma coisa Que você tinha falado Só atropelando Mas essa questão Dos policiais Eu sei que vocês falaram Eu me lembrei Agora estou velho Já vou me esquecendo As coisas Mas olha só Daniel Eu não sei O Renato é aqui de Santos Eu às vezes dou umas corridinhas Na praia aqui Rapaz Eu nunca vi Na história Tantos policiais Tanto carro Você anda aqui em Santos Você corre Cada canal Tem um carro Isso você não tinha Isso mostra de alguma maneira Onde que estavam esses caras Dos governos anteriores Que né É incrível Como esses caras Estão realmente Fechados de alguma maneira Com o Bolsonaro Que nos assusta muito mais Não é verdade Mas é só umas ideias aí Olha só Só fazer uma provocação Para o Daniel A desigualdade Da educação Por exemplo Aqui no DF Nós tivemos A seguinte realidade O governo Praticamente não fez nada Na parte de comunicação Para os pobres Mas Então quem tinha Já um bom computador Em casa E uma boa conexão De internet Conseguiu se organizar Para fazer o ensino A distância Mas tem milhares De crianças aqui Deve ser milhões Do Brasil O Flávio Dino comprou Não sei quantos mil chips Outros também compraram Mas muitos E vários estados Ficaram simplesmente Descontratados da escola Que é uma tragédia Educacional Para esse setor Que já é Menos favorecido Financeiramente Exato Olha A questão Da educação Ela é tão dramática Que O que mais revolta A gente Ricardo Eu vou dizer Para vocês aqui Eu repito sempre A melhor governante Para a área de educação Do Brasil É professora É a professora Fátima Bezerra Governadora Do Rio Grande do Norte Que com o estado Totalmente falido Ela está conseguindo Junto com o Getúlio Que é o secretário Estadual de Educação Fazer uma série De políticas lá Tentando Matar um leão Por dia E ela tem que matar Trinta Enquanto o governador De São Paulo Tem que matar um Ela tem que matar Trinta Quarenta O estado do Rio Grande do Norte Está numa situação Muito pior Mas concretamente O ano passado Não foi feito Nada Por quase todos Os secretários Estaduais e municipais De educação E quando eu falo Nada É nada mesmo A gente sabia Que na retomada Das aulas O Brasil nunca teve Condições Nacionalmente De retomar as aulas Mas existiam ilhas Que poderiam retomar as aulas Num determinado momento Entre setembro E outubro O caseiro depois Pode dar mais informações Mas só para vocês terem uma ideia Para retomar as aulas Em Portugal Que foi o país Que retomou Com maior infecção Por 100 mil habitantes Era 2,7 O Brasil nem tem esse dado Porque sequer faz teste PCR Nos lugares Em que faz teste PCR Por exemplo O estado de São Paulo Foi feita uma análise Das critérias estaduais De educação Estava com 41 por 100 mil habitantes Ou seja A própria secretaria assume Que ela não tinha condição De reabrir escola Mas qual que é o dado Mais estarecedor Quando as escolas Foram reabertas As escolas públicas A realidade é que Essas escolas públicas Não tinham tido Reforma na ventilação Saiu uma pesquisa De 2019 Eu que fui buscar Esse dado Com o INEP Que é o Instituto Nacional Que trata das pesquisas Educacionais Criado pelo Anísio Teixeira Eu fui buscar esse dado Com o INEP Em 2019 30% só das escolas Tinham ventilação Natural adequada Só que os critérios De hoje São mais rigorosos Do que daquela época Eu estimo aí Que no máximo Das escolas públicas Uma 10% Mais ou menos Tem ventilação Adequada A verdade é que Os secretários Estaduais E municipais De educação Não fizeram nada Os governantes Não fizeram nada O orçamento De educação Não foi executado No ano passado E teve economia Desse recurso Porque na prática As escolas Não reabriram Ficaram fechadas Não foram distribuídos Os chips E os computadores O que é pior O único projeto De lei Que a gente aprovou Lá em Brasília O único O Bolsonaro Vetou hoje Para a distribuição De chips E de computadores Para De kits de internet E de computadores Para 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 os estudantes E para professores A presidenta Dilma Em 2016 Ela pediu Para o Na época Ministro André Figueiredo Que é do PDT Pediu para que ele Fizesse uma análise E ele me chamou Para fazer uma análise De como Universalizar o acesso A informática A Dilma Naquela época Pensava nisso Como universalizar O acesso A informática De todos os estudantes Da educação básica Brasileira Naquele momento Custava 11 bilhões A gente começou A andar com o projeto Ela sofreu O processo de impeachment Hoje essa situação Da pandemia Seria muito menos Dramática Do que está acontecendo Hoje E o que é pior Para finalizar Essa questão Das escolas Que não tem condições De reabrir Nesse momento Nenhuma escola E nenhuma condição Mas os formadores De opinião Aqui do estado De São Paulo Os formadores De opinião Da elite Do sul Da elite do norte Da elite do nordeste Defendem Defendiam Em janeiro Ou fevereiro Que a gente não tinha A condição epidemiológica A reabertura de escolas O que significou A morte De milhares De professores E até De alunos Por covid-19 Mas para vocês Terem uma ideia De como é maluco O debate educacional Brasileiro No limite Em algumas rodas De discussão Virtuais Eu tive que ouvir Por exemplo Que eu tinha Que reabrir a escola Porque as escolas Tinham o protocolo Do Einstein Protocolo do Einstein Para quem? Para a escola pública Ou para a escola privada? A realidade É que o debate brasileiro É feito Por muitos formadores De opinião Com os pés No Brasil Mas a cabeça Na Europa A cabeça Nos Estados Unidos E na prática As pessoas Nunca pisaram Numa escola pública Não entendem De escola pública E eu lamento Dizer para vocês Que a maior parte Dos secretários estaduais E municipais De educação Também nunca pisaram Numa escola pública Ou se pisaram Esqueceram Do que viveram Na prática O que a gente vive É um apagão Da educação Não existe Nenhum tipo De possibilidade De retomar E até o Banco Mundial Eu dei entrevista Para o jornal Hoje Na quarta-feira Até o Banco Mundial Fez um relatório Sobre a América Latina Dizendo que é preciso Investir Muito mais Em educação Para a retomada Segura Das aulas Quando for possível E a pandemia For controlada Então só para vocês Terem dimensão Do problema Que a gente está Enfrentando A gente na prática Está criando Uma geração Covid Que dá para Recuperar em termos Pedagógicos Inclusive Mas para que isso Seja recuperado Porque eu Como pedagogo Cientista político Pedagogo Mas principalmente A minha experiência Na pedagogia Eu posso garantir Para vocês aqui Você não tem Tempo perdido Em termos educacionais Mas precisa ter Um investimento adequado Para realizar A política de educação A pergunta que fica é Que é a pergunta Do caseiro Sobre as desigualdades O Brasil vai de fato Decidir Investir na sua população Certamente Se o Bolsonaro Continuar na presidência A resposta é não Drie DeLorenzo Com seus superchats Com as perguntas Ao caseiro Para a gente poder Fazer as perguntas Vai ter umas perguntas Para o caseiro Aqui Que é desse show Seria muito bom Se você pudesse Continuar com a gente Daniel Mas se tiver algum problema Também sem crises O caseiro é um prazer É um prazer Uma felicidade De ter aqui com a gente Vamos lá Tem aqui a pergunta Do Daniel Bosco de Mello Queria saber do caseiro Sobre a tripla BCG Para a COVID Não, acho que ela Misturou as duas coisas A tripla Esse é um estudo Com a tripse viral Que é a MMR Que é aquela Que a gente usa Sarampo Rubéola E catapora Essa vacina É a tripse viral Tem estudos mostrando Que na verdade Que é uma coisa insana Que essas vacinas Terem uma proteção Para o COVID Isso aí é uma coisa maluca E da BCG também Lá no começo Da história da epidemia Os países que usam a BCG Porque a maioria Dos países do mundo Não usam a BCG A BCG é o bacilo De Comet-Gering Que é para tuberculose Essa BCG É saudade De alguns países Em desenvolvimento do Brasil E fala Olha, país que toma a BCG Tem poucos casos Vê o que está acontecendo No Brasil E em Portugal também Isso é uma piada A BCG protege Contra as formas graves De tuberculose Tem zero De proteção Ele jogava Brasil, Portugal Lá no começo Em março Não tem poucos casos Porque a gente estava A BCG Vê aí A BCG que está servindo Bastante E a tripse viral É uma barbaridade Isso Porque como você toma A tripse viral É feita com três vírus Né Esses três vírus Olha que interessante Quando você toma Uma vacina Com vírus vivo Atenuado Você cria Um estado antiviral No teu corpo Liberação Então você fica Meio protegido Contra infecção viral Durante um período De um mês Mais ou menos Né Então veja Não tem sentido Em falar Tomar tripse viral Que é uma vacina Que tem Três componentes virais Se nós já temos A vacina Para o Covid Cara Nós temos que ir atrás Da vacina Para o Covid Para que tomar Tripse viral Que é muito mais cara São três componentes virais Se a gente tem Uma vacina Para o Covid Então isso Não se sustenta Isso não tem A menor lógica Né Tá certo pessoal Os estudos São totalmente Inconclusivos Nós temos vacina Para Covid E é essas Que nós temos Que ir atrás Dri Eu tenho uma Não sei se o caseiro Deve ter visto O vídeo do Bolsonaro Ontem imitando A falta de ar Para criticar Justamente o Mandetta E dizer que não Não pode esperar A falta de ar Tem que ter tratamento Precoce Eu queria que o caseiro Comentasse Essa encenação E dissesse Qual que é Enquanto não tem vacina Se alguém tiver Com sintoma O que fazer Dessa essa orientação E explicasse Mais uma vez Tem gente aqui falando Ivermectina Não sei o que Não existe Tratamento precoce Né caseiro Então então O Zombril O Zombril Tá falando Que a CNN Fez uma matéria ontem Sobre a contaminação Do lençol freático Consequências dos alimentos Novos sumos Acho que o caseiro Falou disso Semana passada Né caseiro A verdade Você sabe Que o Nicolés Levantou essa discussão Até A gente conversou Um pouco com isso Na verdade Evidentemente Está tendo muito mais mortes Terão muito mais enterro Existe uma determinação Conama Que cemitério Tem que ser construído A cerca de 400 metros De locais Onde tem a lençol freático Mas veja Mas tem muito cemitério Antigo O problema Deixa eu falar Para o pessoal Existe trabalhos De contaminação De lençol freático Por mortalidades elevadas Principalmente Em doenças bacterianas Vírus É um patógeno Intracelular Ele para se multiplicar Ele precisa estar dentro De uma célula viva Quando você morre Você entra no processo De decomposição Praticamente não sobra Célula viva E obviamente não teria espaço Para o vírus se replicar Então ainda que isso seja Uma possibilidade teórica É muito improvável Segundo O coronavírus Não é um vírus De transmissão Por água Como é por exemplo O poliovírus O poliovírus É um vírus De transmissão Por água O coronavírus É um vírus De transmissão respiratória Então Ainda que não tenha estudos Neste momento Para o coronavírus Eu acho que esse temor Nós teremos Pós-Covid Bilhões de problemas Muito maiores Do que A contaminação Do leuso freótico Uma população empobrecida Desempregada Um problema econômico Sem fim Mas esse não me parece Repito Eu dei uma estudada Peguei Alguns estudos aí Não tenho especificamente Do coronavírus Mas isso realmente Para a infecção viral Não me parece Ser uma complicação futura O Nicolás levantou Essa discussão Isso aí Só se fala Existe o Lume aí Repito Vírus precisa De célula Para se replicar Quando você morre Você decompõe Não sobra célula Para o vírus se replicar Então Não me parece Ser um enorme problema Essa questão Em relação a Ivermectina Eu acho Olha Nós já estamos Todos estamos cansados Né Com os médicos Aliás Eu queria fazer aqui Não um médico Mas uma homenagem Total Ao SUS E aos funcionários E aos profissionais De saúde Eu trabalho lá Com os auxiliares Com os enfermeiros Com os técnicos De enfermagem Esse pega Um trabalho pesado Esses tem que limpar O cocô do paciente Que fica 15 dias entubado Xixi A gente tem que pronar Paciente pra lá Virar pra cá Paciente de 150 quilos Todos estão Absolutamente Estenuados Mas nenhum Arreda o pé Fica doente Fica 15 dias E volta lá Todos estamos cansados Como a população Também está Agora Não dá Pessoal Pra gente Voltar nesse assunto Não há protocolo Nenhum lugar do mundo De ivermectina De ivermectina E cloroquina Eu faço aqui Um apelo Procure um consenso De algum país Do mundo Que falem Da ivermectina Cloroquina E aí Vocês calam Minha boca Aqui é um espaço Isso não existe E eu vou explicar O porquê Porque o que está acontecendo Você passa no médico Ele fala Você deve estar com Covid Te dá cloroquina E aí Ele sente a sensação De segurança Ah eu dei cloroquina Não Veja Hoje Hoje Faz 15 minutos O médico me ligou Que o cunhado dele Ele falou Desculpa Marcos Mas ele passou no médico Ele deu cloroquina Ele está no sétimo dia A saturação dele Está em 86 Você faz Você leva Ele imediatamente Para o socorro Tomando cloroquina Porque o médico Deu ficou todo envergonhado Não serve para nada Tem dezenas de trabalhos O mundo não usa Será que o nosso presidente É melhor do que a comunidade científica mundial Então pessoal Não tenho essa sensação Agora Eu já falei Aliás Se você permitir Tem aquele artigo Que eu escrevi até aqui Está muito legal isso Do tratamento precoce Existe sim Abordagem precoce E me permita Dois minutos Daniel Só para lá Assim A gente A gente sabe Que assim O paciente Quando pega covid O nosso estudo Olha que sensacional Aqui em Santos Nós fizemos estudo De amostragem Em 10 mil Indivíduos Escolhendo sangue 35% dos positivos Não tinham tido nenhum sintoma E tinham sorologia positiva O que indica isso 35% das pessoas Vão pegar covid E mal souberam Que pegaram covid Organismo maravilhoso Nós temos imune Vai lá Criante de corpo E acabou 35% Dos 65% Que sobram 80% Não vai ter nada Pode ter uma febrinha Num dia Uma dor no corpo Como eu tive Tive febre um dia Muito dor no corpo E foi tranquilo Tenho 58 anos Não sou obeso Não tenho nenhuma comorbidade Foi tranquilo Isso será 80% das pessoas Uma porcentagenzinha pequena Olha como as pessoas Que estão nos ouvindo Têm que entender Poderão complicar Essas pessoas Que vão complicar É matemático Eles permanecem Com sintoma Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto A gente sabe Quem vai complicar É o paciente Nesse momento Paciente que tem comorbidade O paciente acima De 55 anos Então se o indivíduo Permanecer com sintomas Tosse, 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 tosse Febre A partir do terceiro dia Tem intervenção sim A gente tem usado Corticosteródica Dexametasona E anticoagulante É uma doença tromboembólica Isso é a revolução Nenhum paciente meu Foi pro tubo mais Eu tenho mais de 400 pacientes Que fora os do hospital Não vai mais pra tubo Se a gente tratar precoce Tem Mas não é com ivermectina Não é com cloroquina É com o médico É o médico que fica Com o seu paciente Todo dia Conversa com ele Dá o seu celular pra ele Como eu dou Ligue Passa zap Tá sim Minha saturação Nós precisamos de médico Não de cloroquina E de vermectina Isso não existe Pessoal Não existe Não há estudo disso Por favor Entendam isso De uma vez por todas Muito bom Daniel Tem alguma pergunta A fazer aqui Pro caseiro Alguma reflexão? Na verdade Uma questão Só pra eu entender A questão do Nicolás Eu fiquei bastante Bastante mobilizado Pelo argumento dele O que ele diz É que A quantidade de mortos Pode gerar Uma contaminação Não de transmissão Por covid-19 Mas por Outros tipos De Enfermidades Pela Pela contaminação Dos lençóis Feáticos Uma outra questão E aí eu vou trazer Aqui uma pergunta Dos professores Como ocorreu a reabertura A reabertura foi Irresponsável Muitos professores Me procuram Porque o que acontece Eu acabei me tornando Ponto de apoio Para vários professores No estado de São Paulo Inclusive Aí na baixada Porque eles não tem Muitas vezes condições De realizar O enterro Não tem Apoio das secretarias Ou precisam Comprovar Para a secretaria Que estão com covid Aconteceu um negócio Caseiro Que assim Muitos professores Sabendo que estavam Com covid Foram para as aulas Com medo de cortar De ter o ponto cortado E sabendo Que estava com covid E eu falei Você não pode fazer isso Aí você briga Porque eu tenho Você não vai Falta A gente processa A secretaria depois Mas o medo Era tão grande Por conta da questão De que tem professor Que por ser servidor público Acaba sustentando A família inteira Nesse momento Porque a família Depende Do pão para comer E não tem E vivia naquilo Que o Berzoini falou Dia a dia Ganhando seu dinheirinho E tudo mais Então A questão Uma questão Que está hoje Mobilizando muito A área de educação É a questão Das sequelas Mesmo pessoas Que não tiveram Foram assintomáticas Têm receios De terem sequelas No futuro O que dá para falar Sobre isso Até porque Eu vi que tem uma audiência De professores grande Aqui E eu acho que é importante Informar as pessoas Sobre essa questão Das sequelas Então só queria aproveitar Nós trouxemos um tempinho São 13 horas Vai um pouco mais Primeiro Só retorcei Dois segundinhos Naquela tua fala Que eu ponto Em três coisas Que eu acho Fundamental Essa coisa Foi uma coisa Que realmente Me incomodou Eu dou aula Eu sou professor Da faculdade de medicina Mas me chamou A atenção na escola Veja É como se a educação Tivesse sido E aí Eu digo O que vale É de você ter Um secretário Comprometido Veja Por que não se aproveitou Esse período Para se reformar As escolas Para se adequar As escolas Na questão de Veja Podia se criar Frente de trabalho Justamente Para reformar Essas escolas Adequar Essas escolas Com a modernidade Com a questão De ventilação Os caras ficaram Escondidos Você nem Falar em educação Está fechado E pronto Quer dizer É uma vergonha Eu digo isso Porque Quem quer fazer Vai atrás Não Tem que ser Inventivo A gente Eu falo isso Porque tive a honra De participar De um governo Democrático E popular Aqui do PT Que revolucionou O Davi Capistrano Se tem tratamento Antirretroviral No Brasil Para AIDS Deve É um cara Chamar Davi Capistrano E Thelma de Souza Que com recursos Seis vezes menor Compraram esses remédios E financiaram Por um ano Um ano depois Do Brasil Então quando você Quer fazer Quando um político Tem obviamente Determinação Prioridade E a prioridade Dela educação E saúde Tem recursos Ficar escondidos E as escolas Ficaram do mesmo jeito Em vez de aproveitar Essa oportunidade Para readequá-las Essa é a questão O Daniel Quem está nos ouvindo Aqui da Baixada Ou de onde for Se tiverem com sintoma De covid Não vão para a escola Olha Liguem Passem uma mensagem Lá para a Adri Eles passam Meu telefone Meu celular Podem ligar para mim Podem passar o zap Eu vejo vocês E dou atestado Não vão trabalhar Eu dou atestado Para todos vocês Vou examinar Vou medicar Não façam isso Eu estou aqui Eu estou aqui em Santos Eu fico no Guilherme Alvaro Estou atendendo Meus pacientes HIV Eu La garantia Me liguem Eu dou atestado Para vocês Não façam isso E esse O Daniel Que você falou É muito sério Porque Eu estava de plantão Esses dias Na quinta passada Lá no Guilherme Alvaro E justamente Uma menina Estava trabalhando Tudo terceirizado Os caras estão Terceirizando até Nos hospitais públicos O Guilherme Alvaro E uma menina Da segurança No fim do dia Chegou Eu estou aqui Passando mal Eu falei Mas você está trabalhando Desde as oito da manhã Eu falei Mas por que você não veio antes Eu tenho medo De dar atestado Porque aí Está essa situação de emprego Eles estão demitindo Veja As pessoas estão com medo De levarem atestado Por conta de ser descontado Veja a seriedade disso Renato Veja isso O cara tem medo De ser demitido E aí eles põem As outras pessoas ao risco Não tenham isso É um direito Procure assistência E vocês têm direito Até O afastamento médico Está certo? Isso é uma questão De absoluta importância Não tinha que ter voltado A aula Professor Tinha que ser prioridade Aliás Tem uma live nossa Recuperem Assiste Um absurdo Essa história De profissionais de saúde Vacinaram Vacinaram Representante De medicamento Vacinar Representante Aqueles caras Que vão levar Remedinho Para médico Eles vacinaram Aquela secretária De vinte e três anos Que trabalha De escriturária Na infecção hospital Um absurdo Do professor de educação física Pelo amor de Deus Com todo respeito A todos Mas veja Tinha que priorizar Professores Se eles quisessem Que retornassem Com o mínimo De cuidado Professor é prioridade Sem professor Não existe nada É ou não é? Professores fazem A revolução Professores Isso que você está falando Eu fiquei tocado Com isso Eu vi muita gente Se vacinando Esteticista Com todo respeito A categoria Tudo 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 É direito Não vacinar Professor Pelo amor de Deus Um país Que loucura E foi vetado Pelo Bolsonaro Também O quanto A educação É relegada A quinto plano É isso É profissional De academia Do que professor No Brasil Ah Rua do Renato Com discurso preconceituoso Nada disso É que me parece Que a educação É mais importante Aqui do que Do que o personal trainer Me parece Que é fundamental Que você tenha cuidado Com aquelas pessoas Que vão educar As crianças Os jovens A formação humana Total Não apenas Uma coisa segmentada Sem dúvida Isso aí Isso aí Isso aí É Assustador É assustador Legal a gente estar Com educador Esse cara Esse cara Que é orgulho Do nosso país Que é o Daniel Cara Esse Meu Só tem um jeito De modificar Esse país É pela educação É Como diz o grande Paulo Educação Não muda o mundo Educação Muda as pessoas As pessoas educadas Modificam o mundo É isso A gente tem que ter A educação Como prioridade Num país E isso é uma vergonha Ele estava me falando Da sequela Só para terminar Essa fala Veja Claro Olha só O que eu vou falar Para você A gente tem um ambulatório Aqui Que é um dados Que coincide Com os dados Italiano Que foi a primeira Publicação Meu 80% das pessoas Que tiveram Covid sintomática Com algum nível De sintoma Apresentam pelo menos Algum sintoma Até seis meses Depois E 80% Desses O sintoma Predominante É cansaço Essas pessoas Têm cansaço Final do dia Ficam exauridas Cansaço Falta de disposição É impressionante É uma doença Mórbida Não é uma gripezinha Não Você pode ter uma doença Mas ela tem repercussão É quadros depressivos Quadro de cefaleia crônica Indivíduos que não perdem Eu tenho paciente Com neurite ótica Que perdeu a visão Todos os tipos De comprometimento A gente tem visto Mas o mais impressionante É o cansaço As pessoas Ficam um enorme tempo Para voltar A sua situação normal De disposição De pique Perda de concentração Perda da capacidade De se concentrar Isso tenho visto De uma maneira Que tem me assustado Realmente Tenho dado para muitos Antidepressivos No sentido de tentar Melhorar um pouco O ânimo Mas isso é fundamental O que justifica Claramente Vacinar os professores Obrigatoriamente E o que eu sinto Viu Vai É que Os prefeitos Tinham que ter isso Você entendeu Porque tem muito lugar Que tem aí Os negacionistas Mas não quer Um cara que não quer Um médico O senhor assina Não quer um professor Entrar na fila Por isso que eu digo Que tem que ter Cara Que tem que ter Na mão E falar É assim que vai ser E pronto Não tem outro caminho Muito boa Olha só Muito bom Tem um Superchat Da Ângela Santiago Ela diz aqui Que o doutor Caseiro fala É verdade Respondeu meu e-mail Numa dúvida Que tive do oxímetro Gratidão a esse médico Humanista Obrigada Caseiro Então Estamos chegando ao final Aqui eu vou dar A palavra Uns dois minutinhos Para cada um Dos nossos convidados Começando pelo Daniel E eu queria Antes de passar A palavra para eles Dizer que chegou A sexta-feira Sexta-feira É dia de cestou É dia de tomar Cervejinha Não é isso gente Então pode tomar Cerveja doutor Caseiro Pode não Deve tomar Deve tomar Cerveja Deve tomar em casa E aí O jeito de tomar Uma cerveja diferente É ficando sócio E membro da fórum Você vai lá É R$7,90 Para ficar membro É uma cerveja Por mês Por mês É uma contribuição Que você faz Para a mídia Se você quiser Pagar uma cerveja De garrafa É o revista Fórum Ali está aquele azulzinho Apoia o jornalismo Esse aí não tem desconto De 30% Vem direto Dinheiro integral Para a gente poder Continuar fazendo Jornalismo sério De qualidade Separa uma cerveja De hoje E fala Eu vou contribuir Com uma cerveja Para o mês Para um jornalismo Independente Que tem 20 anos De existência Completa esse ano 20 anos 20 anos Contribuindo Para a justiça social Para a democracia Para as lutas Para as lutas Dos trabalhadores Enfim Tendo um lado Tendo um lado Não é um jornalismo Jornalismo que Ah, não Nós somos Nini Nem, nem Não, nós temos um lado Fizemos uma opção Fizemos uma opção Lá atrás Nascemos dentro Do Fórum Social Mundial Daniel Cara Devia estar lá Se não Mais participou Desde 2001 Fazendo opção Por um lado Que é de um outro Mundo possível De médicos humanistas Educadores humanistas De pessoas De pessoas Feministas De lutadores Da justiça E de tudo Daniel Cara E depois Marcos Caseiro Bom, já que cestou Eu acho que A gente precisa Comemorar Uma vez Eu recebi Uma mensagem sua Que estava repercutindo Que a Fórum Tinha mais audiência Do que veículos Ultratradicionais Da imprensa brasileira E é por isso Que a Fórum Sofre tanto Boicote hoje Das mídias digitais Das big techs Etc Porque a Fórum Concretamente Faz um trabalho Que é um trabalho De informação Um trabalho De formação E um trabalho Que contempla A possibilidade De ter um doutor Como Marcos Caseiro Que de fato Está salvando vidas Marcos, você faz mais Para o Brasil Hoje É muito mais Incomparavelmente mais Do que o presidente Da república E tudo que o Marcos Quer É ter um presidente Da república Uma presidenta Que faça Um décimo Do que ele faz Salvando vidas Para que de fato A gente consiga sair Desse buraco Isso só existe Só existe gente assim Em um espaço Como a Fórum Então eu quero Deixar aqui O meu recado final Agradecer o apoio Que vocês deram Em relação à censura Que eu sofri Agradecer por vocês Terem disponibilizado Aqui o espaço Parabenizar a Adri Parabenizar o Rovai Pelo trabalho que eles fazem Mas concretamente Gente A gente tem que ter Clareza disso Se custa uma cerveja Uma cerveja Uma long neck Ou uma Uma cerveja de garrafa Uma cerveja de 600 ml Apoiem a Fórum Apoiem a Fórum Porque Sem veículos Como a Fórum Certamente hoje Por exemplo Quanto que eu aprendi Aqui com Com o caseiro Não seria possível E eu tenho certeza Que muita gente Vai ver depois Esse vídeo Vai repercutir Nas redes sociais Vai falar Para a tua família Então concretamente Além de tudo A Fórum Disponibilizando espaço Para uma figura Espetacular como o caseiro Está salvando vidas Então Apoiem a Fórum Ajudem a construir a Fórum E podem sempre contar comigo Para fortalecer a Fórum E minha admiração plena Foi um dos dias mais felizes Quando eu soube Que a Fórum Estava à frente Desses veículos tradicionais Desses veículos Caquéticos Que se preocupam Muito pouco Com o povo brasileiro E a Fórum E a Fórum É o caso Exatamente 50 milhões De pedidos Os meios Aí eles se assustaram Falaram Que estava ficando Muito grande Né Ose O 247i DNDCM Enfim Até para não ser Objetivos O antagonista Estava ficando Muito grande Eles ficaram Muito assustados E começaram A cercear Esses veículos Para poder subir Mas aí não Por mais Aí você não coloca Todo mundo Na mesma linha Para correr Você segura Você pega Uma borracha E fica segurando Você tem que correr Muito mais Para poder chegar Não tão longe Caseirão das massas Nosso Marcos caseiro Doutor Marcos Então querido Meu querido amigo Meu conterrâneo Aqui Putz Daniel Eu queria primeiro Agradecer Sempre a honra Que vocês me dão De compartilhar Um espaço aqui Com essas figuras Tão importantes Do nosso país Né Putz Com o Daniel Com o Bergenio É uma honra Estar com esse cara Que eu sou um fã dele Todos nós Temos que ser Né E certamente Um dia a educação Vai estar em melhores mãos Como um Como um Cara desse Né Cara É isso que nós fizemos Para Nós só temos Uma escapatória Para o nosso país Educação Não tem como A gente sair Se a gente não Pôr todas as nossas Fichas da educação E eu vou estar vivo Para ver isso Eu tenho Não tenho dúvida Eu só queria responder Tem um rapaz ali Fernando Santos Que ele falou Eu tomo ivermectina Oito anos Se não Peguei covid Pô Legal Minha mulher Tem 52 anos Toma água 52 anos Também não pegou covid Você vê que a água É boa Para covid E a água é legal Ela toma água Todo dia Ela não pegou covid Então Olha só É isso É importante Esses tipos de coisas Que as pessoas Têm que entender O que significa isso Nós temos Pessoal Na cadeia evolutiva O ser humano O mamífero Nós temos Um sistema imunológico Nós somos agredidos Todo o tempo Por germes Bactérias Vírus Células tumorais E o nosso sistema imunológico Trabalha quietinho Sem a gente ver Ele dá conta Da maioria das infecções Inclusive o covid Nós não precisamos De mágica Para o covid Nós precisamos De médicos Comprometidos E acompanhar O paciente E saber Dar o tratamento Certo Na hora certa Profilaxia Com esses remédios Ivermectina Isso Não existe Pessoal Nós seremos o primeiro E para terminar Eu faço um apelo Foi legal Entrou uma nova Membra aqui Uma segunda Nós temos Que apoiar A nossa imprensa É a nossa Alternativa Porque tem a oportunidade De trazer essas pessoas Que a gente vê aqui Quando a gente vê isso Nessa Nessa mídia Que a gente tem No dia Não existe isso São aquelas coisas Compactadas Que não tem conversa Então E aliás Eles achavam Que sem o apoio Governamental Essas mídias Acabariam no dia seguinte Falando ACM Ou vai 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 E virar Porque vão acabar E eles estão se impressionando Porque na verdade A gente está cada vez mais forte Mas a gente precisa Do apoio de todos Para que a gente tenha Uma mídia alternativa Forte E trazendo essas pessoas Fabulosas Para discutir É uma cervejinha semanal Você pode fazer Uma enorme diferença Para a gente tentar Mudar a história Desse país Então eu conto Com todos vocês Muito obrigado Por estar aqui Estarei sempre aqui Com vocês Tá bom meninos? Muito obrigado Tem uma Contenânea nossa Ângela Santiago Que diz que se tornou Membro hoje E está Super elogiando O caseiro Aqui Adri Enfim Santista Ângela Santiago Um beijo Beijo Do nosso desenhista Oficial Aqui Que está se tornando O desenhista oficial Do nosso canal Deixa eu subir aqui Ele é um desenho João Pedro Autista Viu? Caseiro E Cara Ele é um garoto Autista Um jovem E ele faz desenhos Das pessoas Das personalidades De quem vem aqui Eu estou querendo falar João Pedro Precisa fazer um desenho Do caseiro E outro do cara Mas ele fez aqui Uns desenhos diferentes Ele fez o Hulk Sobe um dos desenhos dele Para a gente finalizar aqui A nossa live de hoje Homenageando o João Pedro Que está conosco Todos os dias Contribuindo com o canal Desenhando as pessoas Desenhou o Berzoine Desenhou Hoje ele já mandou Uns personagens Aqui para a gente Olha só Ele mandou esse daqui O Hulk Ele Nosso desenhista E vamos agradecer O caseiro Daniel Cara Muito obrigada Muito bom Ter aqui hoje Conosco E Vou pedir aqui Mais um minutinho Para quem está nos assistindo Para dar um recado Para quem quer cursar Pós-graduação Que a gente tem aqui Um nosso parceiro Que é a Fundação Escola de Humanidades Da Sociologia e Política Que está com inscrições Abertas para cursos Na área de Humanas Da pós-graduação Então tem curso De Ciência Política De Estudos Brasileiros Sociedade, Educação e Cultura Globalização, Poder e Sociedade Mídia Política e Sociedade Política e Relações Internacionais Sociologia Sociopsicologia E tem descontos Tem um vídeo Que a gente vai deixar aqui Para vocês Para quem quiser aproveitar Esse momento Para se inscrever E cursar um curso De pós-graduação Na área de Humanas Fica a dica Da Fundação Escola De Sociologia e Política E que você tenha aqui Mais informações No vídeo a seguir Que a gente deixa Para encerrar esse programa Desejando a todos Um ótimo final de semana E a gente volta Na segunda-feira Né, Rovai? Beijos do gordo Beijos do vídeo Beijos Você tem coragem De conhecer E ir além Em meio às incertezas É preciso ter um segundo De coragem Para buscar novos rumos O conhecimento É a melhor forma Para você Que deseja buscar A mudança na sua vida Encontre aqui o suporte Para sair da zona de conforto E construir novos caminhos Processo Seletivo Pós-graduação 2021 Sociologia e Política Escola de Humanidades Conhecer E ir além Saiba mais E inscreva-se E aム Comten sevent E ganная Para ir不 E near E at E aí E aí Obrigado.